Lurro, você veio aqui porque ela tá aqui, você veio, é isso? É lógico, né, bicho? Esse talento é incrível dessa menina, é igualzinha a voz da Sandy. Entra aqui, Luciano! É um prazer, Luciano. Pô, bicho, loucura, hein, bicho? Deixa eu dar um pulinho aqui. Dá um pulinho, dá um pulinho aí. Pula, pula, pula. Maravilha! Você conhecia a Sandy? Só por voz, bicho. Tá aqui o Neto, porque fala como o Neto, porque você só aparece na TV falando como o Luciano. Fala como o Neto. Prazer, é, Luciano. Esse é o Neto, rapaz! E já é parecida a voz, né? É parecida. Todo mundo fala que é o Luciano. Como você consegue ter o nariz e a voz parecida com a do Luciano? Acho que, ou ele pulou a cerca, né, com a Angélica, passou em casa, o Luciano. Ou o pai do Luciano. Ou o pai do Luciano também. Mas, na boa, a sua mãe me falou que ela conhecia o pai do Luciano. Isso é verdade? A minha mãe? É. Não falou nada pra você, cara. Tá louco? Me amei. Tá muito louco. Você imita quem mais? Silvio Santos... Ah, Silvio Santos todo mundo imita, né? Silvio Santos não tem nada. Gabriela, narrador do Discovery Channel. Narrador do Discovery Channel. Da NBA também. Então vai, manda esse, manda esse. Da Discovery Channel é quando existe aquele documentário animal que é que você começa a dormir na sala, que é chato pra cacete. Aí começa, aparece o bichinho, né? O suricate. O mundo dos suricatos. Versão brasileira, Herbert Richards. Aí ele começa, né? O narrador começa a conversar com o cara. Tem sempre o nome, o bichinho. Você já fez aqui no Brasil. Faz aqui. Ei, John. Cuidado. Esse é o predador que quase o pega. Ele sabe que a qualquer momento ele pode sucumbir. Ei, John. A seca se aproxima. É melhor você se preparar. Aí essa hora já tá babando. Como a entrevista do Luciano Huck com a Sandy. Vamos ver. Com a Sandy? Isso. Luciano Huck intervista. Ah, a Sandy participa do soletrano, né? Ela que dá o ok final. Demorou. Ela dá o ok final, né? Então vai, então vai. É isso aí, vai. Vai. O programa é seu. Show é seu. Muito bem, bicho. Mais um soletrano aqui no Caldeirão do Elcio. Estou aqui com ela, a Sandy. Que não é a Junior, é a Sandy, né, bicho? Exato. Sou eu. É igual. A palavra... Eu vou ter que soletrar, vai. Faz uma palavra bem difícil. A palavra é Mr. Elcio Coroneto. Paralelepípedo, bicho. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Significado. Significado. Tartaruga amarela que arrebenta suspensando o carro. Aplique numa frase, por favor. Estava eu com meu áudio quando passei sobre a tartaruga ou paralelepípedo. Paralelepípedo. E tem mais alguma outra coisa que eu posso pedir? É... Ajuda da Sandy? Não, não tinha isso, né, bicho? Não sei. Estou com amnésia. Paralelepípedo. Pedro. Pedro. Eu posso repetir mais duas vezes. Repita, por favor. Paralelepípedo. P. Olha o pi, hein. P-A. P-A. R-A. Mais tensão, Sandy. Você que dá o ok final. L-E. L-E. P-I. Com acento agudo. P-E. D-O. Cara, nunca ter solicitado uma palavra, nunca ter solicitado paralelepípedo. Muito bem, Sandy. A palavra está certa ou errada? Pô, não deu, Elcia. Eu errei? Você errou, bicho. Você errou. Eu errei? Você errou. Eu errei mesmo? É verdade. Errou. É. Eu errei mesmo? O que eu falei errado? A produção falou que errou. A Sandy falou que errou, bicho. Você errou de vez. Pô, eu errei então. Faltou um L aí, eu acho. Oi? Faltou L. Faltou L? Paralelepípedo. Faltou um. Não faz reinada, rapaz. Eu não ganhei nada. Ô, Neto, o que que teve lá no programa da televisão? O que que tá tendo lá no programa da televisão agora? O cara tá vendo na televisão? O que tá acontecendo lá? Lá na televisão? Agora? Deixa eu te explicar o negócio. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Vamos lá. Vamos lá. Neto. Neto. Vamos lá, de novo, de novo. Neto. O que tá acontecendo agora... Neto, não. Luciano. O que tá acontecendo agora lá na televisão? Você tá lá, não tá? Tô lá, bicho. Tô lá e tô aqui. Eu sou um presente, né? Eu sou maior que Deus, né, bicho? Eu sou o Luciano Huck, cara. Então, lá tá acontecendo o seguinte. Tem coelhinhas da Playboy desafiando a gente em jogos super divertidos pra ver quem que sai melhor nessa. E tem provas de que tipo? Então, tem degustação de chocolate. Tem a Demimur fazendo ovo de... Ah, eu ouvi falar que você se deu muito bem lá, né? Ah, então. Me dei super mal, né, bicho? Ó, não vamos falar o que é. Não vamos falar o que é, mas... Não posso falar? Não pode. Assistam pra vocês verem. Mas... Minha vó não vai... Ô, Luciano... Minha vó vai me deserdar depois disso. Foi... A masculinidade dele foi colocada... Vejalequim é mentira. TV é tudo mentira. Aquilo é mentira.